Pessoal, será que os eletrodomésticos têm preço bacana aqui no Paraguai? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo aqui na loja MadriCenter e mostrar alguns preços pra você. Bora, direto ao ponto Luciano Santana. Seja bem-vindo ao maior conteúdo do Paraguai. Vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui os eletroportáteis aqui, simples. Cafeteira, né, tá vendo? Esse extrator de fruta. Olha só, não são marcas conhecidas no Brasil, tá? Mas olha o precinho do ferro de passar. Um dólar e noventa e nove. O dólar tá cinco e quarenta, tudo bem, pessoal? Essa cafeteira aqui, simples também, da marca B, tá sete dólares e noventa e nove centavos. Aí a gente tem esse daqui, dois e noventa e nove. De mil oitocentos watts, esse secador de cabelo. Vamos ver esse extrator de fruta aqui, quanto que tá saindo o preço, ó. O extrator de fruta tá saindo, pessoal, nove dólares e noventa. Aí a gente tem todas essas marcas aqui, a da B, três e noventa e nove, essa chapinha, tá? Esse liquidificador portátil da Cobb, vinte e um dólares. Aí da Cobb você tem essa batedeira que tá saindo a nove dólares. Tá de dezessete por nove dólares. Esse forno elétrico tá na promoção aqui, saindo por dezessete dólares também da marca Cobb. Vou aproveitar aqui, ó. Tem um vídeo da marca Cobb que eu já fiz, que já não é eletro portátil. Mas só pra você ter uma ideia do preço, ó. Uma TV de cento e cento e dois polegadas, já Smart com Android 11, por cento e dois dólares, pessoal. Preço muito baratinho. Às vezes você precisa de um monitor já com Android TV. Essa eu tenho no meu estúdio, só que de quarenta polegadas. Vale muito a pena. Vamos voltar aqui pros eletro portáteis aqui. O que a gente tem mais aqui, ó. Da Britânia. A Britânia a gente já conhece no Brasil. Esse liquidificador de novecentos watts saindo por vinte e cinco dólares. Aí você tem esse daqui, ó. Um multifatiador. Caramba, isso eu gostei, hein? Fatia em minhas espessuras de um milímetro a vinte. Caramba, que maneiro. Cinquenta e cinco dólares, hein? Aí a gente tem a fritadeira da Britânia elétrica saindo por vinte e quatro dólares. Capacidade de dois litros. Deixa eu pegar ela aqui. Essa aí que você tá vendo, tá? Aí o que a gente tem aqui, ó. Da Britânia também. Esse barbeador aqui, ó. Saindo por trinta e três dólares. Ó, batedeira. Cento e dez dólares, pessoal. Essa outra aqui, ó. Da Britânia. Com preço aí, ó. Promoção. Setenta e cinco dólares. A gente tem aqui, ó. Esse multi-cooker aqui. Dez em um. Da Britânia por trinta e dois dólares. Aí a gente tem uma Airfryer aqui, uma fritadeira elétrica por noventa e um dólares. Da Britânia. De três pontos e dois litros. Que seria esse modelo aqui de baixo. Só que essa daqui tá saindo por sessenta e oito. Eu não sei se é a cor. Por causa da cor que tá com preço diferente. Aí você tem essa sanduicheira aqui, ó. Na verdade não, né? Esse cup-caper-maker. Pra fazer isso aí, ó. De três dólares. Cara retardado, né? A fritadeira é ótimo, né? Luciano, eu tenho que pagar em dólar aí no Paraguai, essas caixinhas de som? Não, você pode pagar no Pix. E eu sempre uso o Pix da Power, porque ele é o mais baratinho aqui. E eu faço o cadastro no site deles, que se chama Pix na Power. E aí fica de boa. Ou você pode pagar em real, tá? Eu não fico andando mais com dinheiro. Então quando eu venho aqui no Paraguai, eu uso o Pix na Power. E aí, pessoal? O que você achou do preço? Deixa o comentário aqui no vídeo. Compre o meu guia por apenas R$29. O guia tá novo, versão 2023. Vai tá aqui na descrição o meu Pix. R$29, você ajuda o canal. E vem aí o clube de benefícios do canal Master E. Aguardem mais novidades. Você vai ter muita oferta e promoção participando desse clube. Em breve a gente vai tá dando mais informações pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho